Música Porém, virou covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara vou jogar Ah, 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 ah Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebalar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não ligara Bem na sua cara Você me achou cara, mas não me para Bem na sua cara Você me achou cara, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Se irmão me encara Se prepara, que eu vou jogar bem na sua cara